No vídeo de hoje eu vou testar addons de Ben 10 de 0 downloads até addon com 1 milhão de downloads. Nesse vídeo tem uma addon melhor que a outra, então assiste o vídeo até o final e veja o quão incríveis são todas essas addons. Então bora lá rapaziada, aqui agora eu vou estar mostrando pra vocês uma addon que tem 0 downloads de Ben 10. Não sei se essa addon necessariamente tem 0 downloads, mas o intuito do vídeo é divulgar addons que não são tão famosas a ficar famosas. E até dar uma motivação a mais pro criador tá atualizando. E o Rajinx, essa addon aqui, ela é uma addon bem interessante, ela é bem legal, foi um inscrito meu que me mandou lá no grupo dos membros. Eu não sei se a pessoa que é dona dessa addon é meu inscrito, é algum membro, mas eu sei que essa addon foi mandado lá. Eu não sei quem é um dono, tá ligado? Então eu vou até pedir aí se vocês souberem qual dono falar pra eu marcar, dar os créditos e tal. Mas o Rajinx, essa daqui é uma addon de Ben 10 com Miraculous, cara, sabia disso? Uh, mano, eu percebi a movimentação aqui, ó, toma. Não, a movimentação é daorinha, ó, batendo aqui e tal, ó, toma, 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 toma. É bem daorinha e, mano, a única coisa, o Rajinx, se eu entrar aqui no criativo, ó, ele só tem um Omnitrix e tem alguns itens de Miraculous. Só que eu não entendi, eu ainda não entendi como faz pra jogar com os itens dos Miraculous. Eu sei que tem aqui o negócio do Cat Noir e também no negócio da Ladybug. Você já assistiu o Miraculous alguma vez, o Rajinx? Mano, tá na minha cara que eu acho que eu assisti, mano. Mano, eu já assisti Miraculous, cara. Eu acho que eu nunca, mano. Você nunca assistiu? Eu não sei usar aqui o negócio do Miraculous, mas tem uma coisa que eu sei usar, que no caso é o Omnitrix, que só tem o Omnitrix aqui nessa Adam, Rajinx, que é o definitivo, cara. Mas, ô, Rajinx, o da hora dessa Adam aqui é que o Omnitrix, ó, mostra a metamorfose, tá ligado? E você não escolhe o Alien, você só vira. E demora um pouquinho pra desbugar, ó, tanto que aqui no começo a minha visão tá um pouco bugada com o Rat, mas logo, logo ela desbuga até então. Dos aliens que eu testei, todas eram um pouco bugada no começo, mas depois desbugava. Eu acho que o do Rat não deve ser, não. Qual você virou? Uma cacaranha? Cara, sabe o que eu vi, ó? O meu tá um pouco bugado da animação dele aqui. Ah, ah, sim. Sabe qual é o problema? O meu tá bugado da tela, ô, Rajinx. Eu tenho que jogar no F5, que alguns aliens têm esse bug mesmo. Mas vamos fazer assim um esquema, destransforma aí, ô, Rajinx. Ó, me destransformei aí, como vocês viram a metamorfose e tal. Vamos fazer três batalhinhas pra gente tá testando essa Adam aqui de bem-dez? Tá, bora. Ó, beleza, então. Vou me transformar. Aí eu fico aqui, ó. Ó, esse daqui eu sei que é o Crash Shocker, que ele fica bugado por um tempo, mas depois desbuga, tá, galera? Eu sei que depois desbuga porque eu testei essa Adam. Então é só esperar aqui a paciência pra ver se vai desbugar ou não. Se não desbugar, galera, a culpa é do Rajinx, mano. Pô, pior que eu tinha testado, Rajinx. O Crash Shocker não tava bugado, mano. Aham, sei. Só foi eu começar a gravar, tá bugado. Ah, virei um macacaranha aí. Ele não tá bugado, não. Vou de macacaranha, então. Vamos aí? Ah, é, ó. Mano, os bagulhetes, as models, tá muito bonita. A única coisa que ele tem que melhorar, véi, é nessa animação, que ainda tá presinha. Tá travado, né, a animação. Aham. Ah, mas é como eu falei, Almado. Ah, eu buguei, Rajinx. Ah, não tem alguns bugs. Agora tá tudo, como posso dizer, azul a minha tela, mano. Meu Deus, por quê? Eu não sei, mas beleza, então, Rajinx. Aí, desbugou. Vamos lá. Um, dois, três, tá valendo o PVP. Você já virou clone, mano. Eu tenho um poder chamado solta a teia. Uou, olha o solta a teia, que da hora. Eu solto o Mickey. Ah, quando o mundo é de câmera, dá uma bugada, Rajinx, a tela. Calma aí. Vamos ver se vai desbugar. Da outra vez que eu apertei, o Steve te desbugou. Vamos ver. Aí, desbugou. Beleza? Você tá se camuflando? É você aqui, né? Não é, né? Ô, miserável. O que você sempre fez isso? Por um motivo. Qual? O mais travadinho? Eles têm animação e eu não. Eles têm animação e você não? Achei. Você é esse daqui. Ó, você viu que eu ando duro enquanto eles andam bonitinho? Na real, nem tanto. Eu só percebi que era você, porque eu vi você soltando mais clone. Calma. Beleza? Ô, até que o PVP é duradouro, né, mano? Seu sujo. Ô, Radinx. Porque a cada dia que passa, você se torna mais sujo jogando, mano. Porque a cada dia que passa, você se torna mais sujo, velho. Beleza, ó. Fizemos uma batalha, um ponto pro Radinx. Radinx, se você ganhar essa batalha aqui, você é o vencedor. Mas eu tô indignado, porque a cada dia que passa, você tá mais sujo, mano. Ah, eu virei o Crash Shocker, mano. Eu virei o Crash Shocker que bugou, velho. Mano, então. Da outra vez, quando eu testei a Adam, antes de gravar, ele não tava bugado, Radinx. Eu vou jogar com ele bugado mesmo. Vou jogar no F5. Vai. Vamos aí, Radinx. Ah, não. Eu não quero de novo o clone, velho. Então vai. Rola a telta aí. Ó, calma. Nossa, mas olha esse movimento aqui, ó, Radinx. Tá literalmente bem travado, velho. Ah, é o Crash Shocker que é bugado, mano. É, então. Vamos com ele mesmo, no F5. Só bora. Beleza, então, Radinx. Tá valendo batalha no F5. Tá. Aqui eu acho que eu ganho, porque no PVP eu acho que eu tenho a move melhor que você, Radinx. Pior é que eu não tenho a mira, né, mano? Ah, eu também não tenho a mira, velho. É, meio ruim. Eu não sei se eu tô acertando ou não, mano. Mano, você me acertou muitas vezes e eu já perdi uma hotbar. Uh, tu me perdi isso aí mesmo. Boa, boa, boa. Eu acho que eu acertei mais, Radinx. Boa, boa. Caraca, acertou mesmo. Acho que acertou. Caraca, eu tive. Uh, boa, moleque. 1 a 1, PVP final, hein, Raio. Mano, vai ser agora da hora, hein, velho. Demorou. Eu quero ver qual eu vou virar. Tá na metormofose. Ah, eu virei o mesmo, Radinx. Pode trocar? Ah, muda, muda, muda. Beleza, vou mudar, então. E agora vamos ver quem eu vou me transformar no clone. Eu acho que você já jogou de clone. Já, já. Então eu vou com o outro. Ó, me transformei. E o Ratch. Tô com o Ratch. O Ratch também tem a visão bugada, mano. Cara, eu acho que não tem muitos aliens, não. Tipo, eu acho que tem o Ratch, tem o Macaco-Aranha. O Ratch não quer ir. Tem um clone. Eu acho que o Crash Joker, de todos os que eu testei. E o Massa Cinzenta. Eu acho que não tem, tipo... Será que tem outro? Não vai ter outro, eu acho, Radinx. Escolhe um aí pra você. Tá, então eu vou ler. Vai que vai vir. Vai vir Massa Cinzenta. Ratch contra Ratch. Vamos Ratch contra Ratch. Bora. Ah, bugado. É, a câmera é bugada. Vai, tá valendo, Radinx. Ô, mas a corrida dele é muito louca. A corrida é, né, mano? É bonitinha. Nossa, tá muito louca. Esse aqui eu acho que eu perdi. Ou não. Nossa, Radinx. Ai, ai, ai. Crazy, the best, né, Radinx. Um ponto na primeira addon. Que, pô, como vocês viram, é uma addon muito nova. É uma addon que não tem muita coisa. Tem bastante bugs. É por isso que ela tem zero downloads. E por isso que depois desse vídeo o addon maker vai atualizar essa addon e vai ter mil downloads. Bota fé, Radinx? Eu boto. Olha a armação, pô. Não, é daorinha. A addon é daorinha, mano. É daorinha. É só arrumar esses bugs que fica perfeito. Então bora lá, Radinx, que agora a gente vai mostrar uma addon com mil downloads. E você sabe qual addon eu estou falando, né, meu rei? Pô, pior que eu não sei, velho. Cara, a addon do Sr. Kaique, que a gente gravou recentemente. A gente gravou ontem, Radinx. Ô, Crazy, o Sr. Kaique tem cinquenta cinco addons. É verdade. A gente fica o Omnitrix por cada addon. É verdade. Desculpa, desculpa. Mas estou falando da addon de Ben 10 Alien Force. Uma addon do Kaique, que pra quem não sabe, galera, eu fiz um vídeo, eu acho que eu postei ele ontem. E eu vou estar deixando um cardizinho aí mostrando 100% da addon. Mas nessa addon aqui, galera, tem alguns itens, como o Omnitrix Protótipo, que você usa ele aqui. Você pode até pegar o controle mestre. Vou até pegar aqui o controle mestre. E você se transforma aqui nos aliens bem bonitinho, que nem tem aqui o chama. Aí no Shift você se transforma. Tudo bem daora, os aliens com skill. Temos também aqui o Omnitrix recalibrado. Pra tirar o Omnitrix, galera, você tem que apertar Shift e bater. Aí você tira o Omnitrix e coloca o outro. Tem aqui o recalibrado com todos os aliens aqui do Alien Force, né? Não todos, mas os iniciais. Bem daorinha a transformação e todos os aliens muito daorinha. Ó, com movimento e tudo. E também temos aqui, galera, o relógio do Albido. Calma aí, deixa eu tirar aqui esse Omnitrix. E no caso é também o Omnitrix recalibrado, só que é um pouco mais fraco, né? Do que o do Benio, porque não é o puro ou algo assim. Mas então, Radix, vamos fazer uma batalha? Você usando o do Benio, eu usando o do Albido. E depois você faz uma batalha usando o Vilgax e eu usando algum Omnitrix? Sim. Gostou, né? Mano, eu não ouvi o que você falou. Repete, por favor. Deixa eu falar isso. Calma aí, calma aí. Arraia jato, sim! Você vai de arraia jato, né, gente? Não. Beleza. Eu vou de fogo, fato. O primeiro alien que aparece, né? Eu vou de... Mano, eu já fiz outro vídeo, tá? Eu já fiz outro vídeo. Você vai gostar de novo. Deixa eu ver. Eco, 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 eco. Ah, você não vai jogar daquele jeito, né? Tá valendo, Radix, tá valendo. Beleza. O meu esquema vai ser fazer o Radix, você pegar veneno, mano. Solta espinho. Toma. Esse espinho ainda dando? E aí, errou o cara? Toma aí. E aí? Eu tô errando tudo? Tá, pelo menos eu achei você agora. Toma. Nossa, derrotei muitos. Nossa! Radix, cadê? Tô vendo você. Tô te vendo ainda, Radix. Tô te vendo ainda, Radix. Tô te vendo ainda, Radix. Toma! Adão, é adão. Adão fez, adão. O fogo, fato, cautera. O eco, eco, seu pilantra. Não, essa aí foi sacanagem. 1x0 pra mim, Radix. Vamos pro próximo PVP, mano? Ah, mano, eu tô triste. Mano, o próximo, ô Radix, eu poderia ser muito bunda mole contigo e ir com um alien, mas eu vou com o outro. Eu vou com... Eu vou com... Ah, então coloca o Vilgax aí, coloca o Vilgax aí. Eu fiquei botando direito em você. Galera, essa adão aqui, ela é feita pra jogar no single player. Ela ainda não lançou. O criador da adão, o Sr. Kaique, falou que só ia lançar adão quando o vídeo dele batesse 5 mil, tá? Então já vai no vídeo dele e deixa o like pra bater 5 mil likes. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like que a meta desse vídeo aqui é 2 mil likes. E se não for inscrito, inscreva-se no canal até porque eu posto 2 vídeos por dia pra você não perder nenhum. E deixando o like, você vai estar ajudando o crescimento do canal. Porque a minha YouTube recomenda pra mais pessoas porque ele vai entender que o vídeo é bom. E o vídeo é bom, né, Raijinks? Pode falar aí, meu mano, Raio. Vindo aqui de longe, né? O vídeo é ótimo. Entendeu? Agora assim que o Raijinks entrar, a gente vai fazer a batalha entre Vilgax e Cromático. Beleza, rapaziada? O Raijinks já está ali com o Vilgax, me transformei no Cromático e beleza, Raijinks, tá valendo. Toma. Vídeo, 13 mil e calvo. Beleza. Raio ultravioleta. Ah, esse daí tem que voltar. Toma, explosão. 13 mil e calvo, vem. Ô, eu acho que eu estou até que trancando um pouco bem, hein, mas você tem 8 barras de vida, né, mano? Pior que você não tirou nenhuma, hein, velho? Nenhuma? Caraca, moleque. 13 mil e calvo. Toma. Cara, será que nenhum alien consegue derrotar o Vilgax, mano? Vai dar o primeiro calvo, isso é? Toma. Será que nenhum alien consegue derrotar o Vilgax, mano? Mano, não sei, mas o Alex consegue. Não, o Alex consegue. Nossa, mas aqui eu já vou perder. Não, Alex consegue. Se você... Já vou perder, já. Se você toma muito dano, você perde. Ó, toma. Você é louco, não tem como. Nossa, o Vilgax é muito forte, galera. Pô, posso fazer outro teste, mano? Que pior que a lei. É, ó, vou te dar TP aí. Eu quero ver se o Fogo Fato derrota você, mano. Vou ver aqui, ó. O que eu diria? Hã? Herno Moussauro. Herno Moussauro não, a gente já fez esse teste, né, mano? Já fizemos? Já, no outro vídeo, pô. Sério? Sim. Rajinx, eu buguei o Omnitrix, minha bateria sumiu. Ah, não, eu perdi. Bom, galera, que o teste fique pra próxima vez. Finalmente, chegamos aqui numa Adam Rajinx, que tem 1 milhão de downloads. Você acredita? Eu... Essa Adam tem 1 milhão de downloads, Rajinx? Por quê? Essa daqui é a Adam do Marketplace, Rajinx. A Adam de Ben 10, que o próprio Minecraft vendeu. Só que o teu maninho chamado RHzinho Rafael, que é o dono da Adam, ele meio que refez essa Adam aqui e deixou de graça, tá ligado? Tipo, é igualzinho a do Marketplace, mano. Sério? Sério, ela tem muitos e muitos downloads e tem até o mesmo bug do Marketplace, porque se você ativar o cheats no Marketplace, você fica rapidão assim, tá ligado? No mapa lá. Então você tem que jogar sem ativar o cheat pra não ficar com essa velocidade. E a Adam dele tem esse bug também, mano. O que você quer testar, ela? Eu já percebi aqui, ó. Já, já, calma aí. Ó, aqui tem o Omnitrix, certo? Quando você pega o Omnitrix, mostra o DNA. Tipo, Four Arms, que é quatro braças. Aí, se você apertar com o botão direito, muda. Que nem tem ali, ó. XLR8, Rat, Slap Pack, que no caso é o Tapinha. Tem também o Bola de Canhão. E tem todos os... Não todos os aliens, mas tem quase todos os aliens do Marketplace. Eu acho que só não tem o Arraiajato, mano. E o Chama, talvez. Deixa eu ver aqui no Criativo, mas eu sei, galera, que essa Adam é muito, é muito irada, cara. Ó, tem aqui, sim, o Arraiajato. Eu só não sei se dá pra liberar pegando aqui os DNA aliens, né? Vou tentar aqui liberar, ó. Desbloqueei novos aliens. Ai, Jinx! Você tem que... Pega os DNA aliens no Criativo. Ah, eu já peguei todos os... Não, e depois passa no Survival. Pega duas vezes. Você tem que usar várias vezes pra desbloquear todos os aliens, Ai, Jinx. Mas eu usei, todo mundo. É, sério? Então você deve ter todos os aliens, tipo Arraiajato, todo mundo. Quero também ter Arraiajato. Ah, beleza. Então vamos fazer então os PVP aí, ô, Arraiajato? Pô, achei muito louco esse Ratch, tá? Tá, já que você vai de Ratch, é o que eu vou aqui, ó. Não, 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 não. Ó, e passa a transformar em Shift e botão direito, ó. Enormossauro! E tem até, ó, mano, as mesmas skins, Arraiajato, do Marketplace, o movimento, tudo, mano. Tudo, Arraiajato. O que é esse? Ah, o bala de canhão, mano. Ui, é bonito, hein? Ele é, né? E as skills, vamos pro PVP? Bora. Então vai, ó. Um, dois, três, valendo. Toma aqui, pisoteado. Agora vem pra cá. Beleza, ó, até agora eu não tomei dano, será que... Eu tomo dano, eu tomo dano. Vem, eu vou tentar movimentar tanto e vou mais tentar bater, né, que eu só... Banda, você tá... Eu sou muito rápido. Olha, Jink, você tá tomando dano? Tá. Agora eu tô. Mas muito ou pouco. Toma, toma. Ô, você quer que eu arrume essa velocidade nossa? Se der. Ó, pera aí então. Barra effect, arroba A, slow neles. Vai, eu vou colocar um slow neles 1. Eu acho que arruma a nossa velocidade. Se o slow neles é queda lenta? Ah, não, eu coloquei errado, Radinx, calma aí. Pronto, agora a gente não tá mais tão rápido, você viu? Sabe, agora. Vamos aí, vamos aí. Cadê você? O problema é que eu não consigo te ver. Toma. Tá com conta de vida aí. Toma. Calma, eu tenho uma barra só, mano. Eu também tenho uma barra só. Toma. Cadê você? Cara, o problema é que você se movimenta muito, velho. Calma. Nossa, eu só perdi meio coração, Radinx. Nossa, sério? Não, não dá dano, não dá, mas eu não moço, né? Toma. Ai, 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 Radinx. 1x0 para o Mano Crazy. Com quem você vai agora? Sacanagem, tá? Como eu já joguei muito essa Adam aqui do Marketplace, no próximo eu já até sei com qual eu vou. Eu acho que eu vou com ele. Toma, choque rochoso. Tô de choque rochoso, hein, Radinx. Ah, você vai de tapinha? Pô, o tapinha é bom, tá? O tapinha é bom, tá? Eu lembro também que ele era. Então eu vou de tapinha, mano. Posso ir de tapinha? Pode. Eu vou de tapinha. Você vai ver como o tapinha é roubado aqui, Radinx. Tranquilaço. Ó, beleza. Tô de tapinha. Vamos aí? Mano, calma aí. O Red Blast, não... Eu quero só ver qual você vai. É uma de Red. Ah, você vai de diamante. Beleza, então. Eu ia com ele. Mas beleza, Radinx. Vamos lá. Tá valendo. Beleza. Vem, 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 vem. Beleza. Vamos tentar aqui se acertar. Toma. Nossa! Os meus tapas não estão indo. Peraí você. Calma. Vou tentar pegar um aqui. Peguei. Vamos tentar arremessar. Toma. Nossa, calma. Tô com ela agora. Copo certeiro. Errei. E aí? Ô, o tapinha é forte, tá, Radinx? Não, não, não. Tô com ela. Você tá com pouca vida? Te dá muito dano. É o tapinha. Toma, Li. Que isso? Eu falei que o tapinha era muito forte, Radinx. 2x0. Você quer ir pra um PVP final, cara? Eu quero um vale tudo. Eu quero um vale tudo. Você quer um vale tudo? Tá, então já que você quer um vale tudo, meu mano, Raio. Dessa vez eu vou tá indo com... Deixa eu ver. Cara, dessa vez eu vou com o Choque Rochoso, mano. Eu ia com ele da outra. Então eu vou com o Choque Rochoso. Toma. Choque Rochoso, ele é bem forte, velho. Ô, o Gax. Da hora, mano. Sim, ele tá bugado. Ele tá com o olho de outro personagem. Ó, ele tá com o laser do Arraia Jato. É que o Gax solta a laser dos olhos, pô. Do Arraia Jato? Não do Arraia Jato, né? Mas beleza, ó. Tá valendo, então, Radinx. Mas é em breve, ó. Não pode muito em breve. Ah, então você quer trocar? Tem um esmagar. A forma bola tá aqui também. Eu vou trocar. Tá, troca aí. Ele é bonitão, hein? Dá, ele... Todos os aliens aqui é bonitão e todos tem a movimentação da hora. O único problema é esse bug aqui da super velocidade, tá ligado? Arrumando ele e fica perfeito, Adam. Eu vou com esse, mano. Cosa e vai. Uh, chama. Chama é da hora. Vamos então, Radinx? Então vai. Tá valendo, ó. Calma. Choque roxoso. Ô, tomei dano de fogo, cara. Ai. Ah, jogada. Não, eu vou perder. Não, eu vou perder. Cobre de força. Eu vou perder. Nossa, o chama é forte, mano. Toma. O chama é muito forte, mano. Nossa. Ai, eu vou perder, Radinx. Eu vou perder. Bola de fogo. Caraca, eu fiquei com dois corações, Radinx. Eu vou perder pra só chama, ó. Fica vendo, ó. Ó, viu? Caraca, por pouco, meu mano, raio. Ó, mas essa daqui é a Adam que tem um milhão de downloads, ô Radinx. Qual nota você dá pra ela, cara? Cara, eu vou te falar que eu me surpreendi com lança-chamas, tá? É o melhor lança-chamas que eu já vi de Adam. Não, é muito bonito, cara. Essa Adam aqui, de todas, ela é a Adam mais bonita de Vendez, né? Não tem como falar. É do Marketplace, cara. Tá maluco. É muito boa. Eu acho que eu vou dar nota 10. Boa. Bom, galera, mas esse daqui foi o nosso zero downloads até um milhão de downloads. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais Adam pra recomendar, recomenda aí pra eu tá gravando, tá ligado? E é isso. Até o próximo vídeo. É nóis.